Música O 18º Congresso Brasileiro de Sociologia ocorre entre os dias 26 e 29 de julho no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. As inscrições já estão abertas e vão até 14 de junho através do site que aparece em sua tela. A programação conta com o lançamento de livros, apresentação de pesquisas e realização de seminários e minicursos. Esse foi mais um Informe UNB. Continuem ligados em nossa programação.